Pra gente identificar uma boa manteiga, o mais importante é, primeiro, vou abrir a manteiga, vou ver a cor, né? A cor impacta diretamente no meu buttercream. Se for amarela demais, vai ficar amarelão o seu buttercream. Segundo, o cheiro, né? Tá? Então, o odor é muito importante. E depois o sabor, né? O sabor da manteiga tem que ser bem gostoso, tem que dissolver na boca, ele tem que trazer aquela gordura gostosa. Se trazer, se trouxer aquele ranço, né? De manteiga, não tá legal, tá? Então, tem que, esses três fatores pra você escolher uma boa manteiga. Então, compre aí, né? Um tabletinho de cada manteiga que você achar. Importante da manteiga ser sem sal, né? A com sal dá estrutura pro buttercream, só que ele fica ruim, ele fica salgado, né? Mesmo com a quantidade de açúcar, ele fica com aquele retrogosto de sal muito forte, porque é muita manteiga que vai. Não é um pouquinho de manteiga, né? Então, escolha aí a manteiga que você quer fazer. E outra coisa de manteiga... Ai, não acho manteiga na minha cidade. Faça a sua própria manteiga, né? Eu já ensinei, inclusive, tem lá no meu canal do YouTube eu ensinando a fazer manteiga. O buttercream mais gostoso que eu já comi na minha vida é feito com manteiga de creme de leite fresco. Assim, não tem. É o mais branquinho, o mais suave, o mais saboroso. Então, se você tem a oportunidade de fazer a sua própria manteiga, faça, que vai ser animal. Nossa, você come de colher o buttercream. É muito bom, muito bom.